Construção do campo futebol da IBCD, se dá o carro, tem problema nivelado. Também parte de obras públicas se resolve antes do serviço. Governo do Rio Grande do Sul, Secretaria de Estado, Juventude no Desporto e o objetivo de desenvolver o desporto e arraigar. Também ensinamos o plano de construir campo futebol, nesse recurso que o Dibele facilita a preparação. E a entrevista ao secretário de Estado, Juventude no Desporto, Abraão Saldanha, e o Ministério do Finanço foi analisar cada processo de construção do campo. Por ser reparado, também o problema é nivelado. Também precisa resolver o que o Ministério das Obras Públicas foi entregue para a IBCD na companhia de ralos serviço. O campo futebol da IBCD é um problema de construção, e o problema é nivelado, então agora a companhia da IBCD submete o documento para a Obras Públicas, a verificação, para autorizar a IBCD e a companhia de ralos serviço. O campo futebol da IBCD antes de fazer o lançamento oficial entre o governo de Rússia e SESD e a companhia UCA Unipessoal LDA, pode facilitar o serviço, não há compromisso com a duração de tempo fulano na Rana. Por observação jornalista de esporto RTT e Notacatak, o campo futebol da IBCD também precisa aterro antes de fazer a construção. Minuto de Jesus, Balbino Gonçalves, da reportagem desportiva.